A polícia militar não encontrou pelo chão nenhuma cápsula do tiro disparado. Comentaram aqui que os vizinhos perceberam, ouviram o tiro, ouviram o barulho de tiro durante a madrugada. Ali está, portanto, aonde a bala atingiu ali, ó. Marca de tiro. Apenas um tiro, mas foi o suficiente para danificar toda a porta do Banco do Brasil. O banco está localizado aqui na avenida principal, aqui em São João da Barra. Quando pessoas passaram por aqui, não se sabe se foi um ou mais de um, e atiraram contra a agência do Banco do Brasil, estilhaçando um vírus. A diretora policial está no local. Aqui da agência do Banco do Brasil, em frente da agência, eu vi a notícia documentando mais esse fato, um fato lamentável na cidade de São João da Barra.